A família viemos te homenagear, quero essa mulher forte, corajosa, talentosa, nasceu para brilhar. Mãe, obrigada pela paciência, pelo amor, pela sabedoria, pela dignidade, que a senhora saiba que a senhora foi um espelho para que eu tenha chegado até aqui. E por mais que eu esteja distante, eu quero que a senhora saiba que eu te amo e que nada que eu falar aqui vai retribuir todo o amor que a senhora me deu. Gratidão, mãe. Te amo externamente. É linda, maninha! Adorei! Lindo! Maravilhoso, né, dona Maria Celina? E agora, meninas, vocês aí querem falar também para a mãe de vocês as suas mensagens? Eu quero. E você, como se chama? É a Fabíola? Eu sou a Fabíola. Tudo bem, Fabíola? Tudo bem, fique à vontade. Me dá bola. Bem, eu não tenho nem palavras, né, porque o que ela já me deu é infinito. Ajuda que ela me deu é infinito. Não tem amor próprio. Não tem, se eu juntar o mundo todo no médio, o amor que ela tem por todos os filhos. Não pode desistir, pode desistir brigas, desinuando, mas estaremos sempre juntos. Mãe, filhos, primos, irmãos, tios, sobrinhos, todos. Eu amo todos os meus irmãos, todos os meus irmãos, todos os meus filhos, toda a minha família, mas hoje estamos festejando o dia das mães. Homenagem a minha mãe, uma mãe maravilhosa, guerreira, linda, que eu quero ao menos me espelhar nela hoje, eu tenho que me espelhar na minha mãe hoje, hoje eu quero me espelhar na minha mãe. Obrigada, mãe, obrigada, obrigada. Muito obrigada, Fabiola. Mais alguém vai falar? Pronta, Fabiana? Muito bem, Fabiana. Te amo, maninha, te amo. Mãe, amo a senhora muito, do seu do meu coração. Se fosse pra mim falar tudo o que sinto de você, o meu amor, eu estaria aqui um dia, um ano, falando tudo isso. Mas, o que eu posso dizer, é que você é muito importante pra mim, e vai ser sempre. Eu te amo muito, minha mãe, muito. Deus abençoe a nós todos e a sua família, Dona Maria Celina, e cubra de muitas bênçãos o seu lar. Receba esta rosa, representando o amor infinito de uma mãe, de filhos para uma mãe maravilhosa que é a senhora. Meus parabéns.